Gosta absurdo do Gimilho Obrigado, um abraço para os ciganos Para todas as famílias ciganas aí Você que manda Uhul Pacheco Se eu fosse um passarinho Que ia voar no espaço E pousar devagarinho Na voltinha dos seus braços Pra ganhar os seus carinhos E aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você É um ditado muito certo Quem tem o amor distante Coração sofre bastante Saudade Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Quem tem o amor distante Quem tá com uma latinha na mão Aí levanta Levanta que eu quero ver Quem tiver com um copo também Latinha, boné Todo mundo tá valendo Vai lá Seu nego arrebentou com essa música Já faz tanto tempo Que tudo acabou Mas meu coração Com a solidão Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Saudade e sufoca O dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Só me desabastar Tem alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Vou ficar maluco Se ela não voltar Eu só penso nela Não tem solução Não tem solução Saudade e sufoca O dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje já não consigo me controlar Hoje já não consigo me controlar Este amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Vou ficar maluco Se ela não voltar